O que é o like? O que é que você gostou do vídeo? O comentário? Se você critica a sua sugestão em rumo. Subscreva no botão de notificação para receber a boa informação. Ministro de Ensino Superior Ciência e Cultura A FOM participa, reunião, conselho-ministro e a Palácio-Governo, quarta semana. Ministro de Ensino Superior Ciência e Cultura a FOM participa, reunião, com a população e a vacinação. O governo preocupa hoje, mas também asseguramos a nova variante que tem em países vizinhos, na Indonésia e na Austrália, que começam a beber. Então, a segurança é a única vacinação, a vacinação, a imunidade, a propagação de uma nova variante. Também o Ministério do Instituto Superior de Ensino da Cultura trabalha com o ensino presencial. Portanto, a unha carta de circulação sai uma insinção superior tanto público no privado será. Então, ela alerta, traça, vai ao estudante será. Lílio, o professor será, nomos funcionários, será, devemos aqui insinção superior para que ela vacina, atendimento para o zero. A quarta semana, a escola secundária, pré-secundária, no escola primária, inclui pré-primária, a mutu se anulorescência, reativa a uma processo de aprendizagem presencial e o município de Linobaukau, a fone suspende atividade de processo de ensino aprendizagem e a fulano março-libar, tampa Covid-19. Decisão do Ministério da Educação relativa à atividade da escola Hirakne, tamba reba incidência à infecção Covid-19 irradilha no Balaukau, lá irra aumento significativo, notar-se a participação, professor irra vacina, atingiona por cento rito nulo. Mais bem, o Ministério da Fátima apela para cada escola, ato continua cumprindo na Fátima protocolo, que o Ministério do Saúde, a nessa, usa máscara, distância social no físico, faz lima no sabão. Almeida dos Santos, Ferris Suárez, Jemen